Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Eduardo do canal Mototrend e hoje aqui nas ruas de São Paulo a bordo da minha Urban 150. Quero trocar umas palavras com vocês a respeito da moto, rodei 500 quilômetros, 500 quilômetros, estou bem louco, 300 quilômetros, uso 100% urbano, não peguei estrada, porque o propósito dessa moto é isso, mas eu também não tive a oportunidade de precisar pegar uma estrada, nada disso, ir para o Manchieta, ir para o ABC, né, Paulista, alguma coisa assim, então não houve essa necessidade. Será que tá bom aí? Acho que deve tá bom, né? Tá, tá legal. Quero algumas coisas para falar, apontar, colocar alguns pontos positivos que eu gostei, alguns pontos negativos, pontos negativos que talvez sejam da moto, pontos negativos que talvez sejam meus. Começando com vocês aí sobre alguns pontos negativos, algumas coisas que eu não gostei, mas eu tenho dúvidas que eu tenho dúvidas se o problema sou eu ou se é a scooter. Então, o primeiro problema que eu inclusive tenho falado com alguns amigos é a questão do banco, né, que eu achei um pouco duro o banco dessa scooter. Só que são quatro anos andando de X-Max e três anos andando com a X-Max e com a capa da GV bancos na minha moto. E aí eu saio da X que tem rodas maiores, que tem pneus, né, com perfil maior, venho para a Urban com uma... acho que a roda dela é menor, é menor. Sem uma capa da GV, ela é uma scooter mais leve, então, originalmente ela vai pular mais, sabe? Então, vou sentir mais do que uma X-Max? Vou. Então, eu não sei se é costume ou se é realmente isso que eu falo do banco ser duro. Porque ontem, por que eu tô falando isso? Porque ontem eu conversei com um proprietário que me disse que o banco não é duro, que o banco é bom. E aí eu não tenho hoje parâmetro nem com o PCX, nem com o N-Max pra falar se é parecido ou se não é parecido. Inclusive, eu tô esperando o meu amigo Rick do canal Papo da Monamoto pra nós fazermos o vídeo em que nós comparamos a ADV 150 dele com a Urban 150. Tô ansioso aí pra poder fazer esse vídeo e trazer esse conteúdo pra vocês, né? Lembrando que esses conteúdos que eu trago, eles não têm cunho de propaganda. A marca não me paga pra fazer propaganda, pra falar bem da moto e tal. O que eu faço é trazer informação do produto. Tava conversando com o Alan do canal MinhaMoto e é bem isso. A gente traz informação do produto pra ajudar você a se decidir sobre o modelo. Porque dinheiro não é capim, né? E o nosso dinheiro, ele é muito suado. A não ser quem aí é milionário. Se bem que milionário dá mais valor ao dinheiro do que quem não tem dinheiro. É bem isso mesmo, né? Então, esse é o intuito de rodar com a moto, trazer as minhas impressões. Então, dito isso pra vocês, teve essa questão do banco que eu senti que é duro, mas eu não sei se é um problema de percepção minha também. Porque tem muito isso, sabe? O tempo inteiro tem gente que, por exemplo, pega uma capa GV bancos, diz que a capa é boa, o outro pega a capa, fala que não mudou nada, que é ruim. Então, é muito da percepção humana mesmo. Outro ponto negativo é quando eu estou com a Fernanda, quando eu ando com garupa... garupa... Oh, meu Deus! Vamos esperar passar essa ambulância. Quando eu ando com garupa, a frente, eu sinto a suspensão da frente bater, né? Nas imperfeições da rua e tal. Então, não sei se é falta de líquido, de óleo na suspensão. E quando eu fizer a revisão dos mil quilômetros, eu vou levar pra fazer a revisão na... na concessionária e vou... pedir pra dar uma olhada. Mais uma coisa que tá acontecendo aqui, que eu também preciso mandar olhar na concessionária, é a trava do banco. Eu tenho um pouco de dificuldade de travar o banco na hora que eu paro a moto, que eu abro o baú embaixo, é um pouco duro. Então, deve ser posicionamento da trava. Eu passei por isso com o X-Max, por coincidência. Acho que o problema sou eu também. Então, eu preciso ver essa questão aí da trava do banco. Eu acho que basicamente é isso. A questão do painel, eu falei pra vocês no outro vídeo, pra quem não assistiu, eu vou repetir. O painel dela, ele espelha o celular, mas o celular precisa ficar ligado. E aí tem gente que diz assim, ah, vou deixar ele ligado no bolso, com o Power Bank e tal. Eu achei muito trabalho. Eu sou meio do tipo que o ótimo é inimigo do bom. Bom, o que eu fiz? Coloquei aqui um suporte. Estão vendo aqui, né? Esse suporte, aí eu peguei um fio pequeno USB, que conecta aqui, na porta USB. E mesmo assim, eu conecto ali na frente. Aí você fala, pô, mas qual que é o sentido de colocar um suporte e espelhar lá na frente? O sentido é o seguinte. Quando eu coloco o suporte aqui, primeiro que ele fica mais próximo de mim, o celular. Esse suporte aqui, que inclusive eu vou deixar o link pra vocês na descrição, ele é muito, muito firme. E se eu colocasse o celular deitado aqui, pra eu ficar olhando o Waze, preste atenção, imagine que eu tô aqui, ó, pilotando a moto agora, e eu vou olhar para o Waze. Prestem atenção no movimento que a câmera vai fazer agora. Então eu tô andando com a moto, vou olhar pro celular, olha lá. De novo. Pra eu poder olhar o Waze no meu celular, eu preciso abaixar a cabeça. Isso acontece nessas scooters, a N-Max, por exemplo, é a mesma coisa, ó. Essa distração, ela pode ser perigosa. Agora, se eu tô com o Waze na tela, olha isso. Eu tô olhando pra frente, E só mexendo o olho, eu consigo ver o Waze. Então é uma solução que eu encontrei. É uma coisa que poderia ser melhor na Shinerai, poderia ser melhor nas Onts, né, de você bloquear o celular no bolso, deixar o celular guardadinho, questão de assalto e tal. Mas isso não acontece nessas, nenhuma dessas duas marcas. Além do que são as duas únicas marcas que oferecem esse tipo de recurso hoje no Brasil. A gente não tem isso em nenhuma outra. O Conect da Yamaha não serve pra porcaria nenhuma, nem da X-Max, nem da N-Max. Apesar de que a X-Max vai ter o Garmin, né, que eu não sei se será pago. E se você vai ter informação de trânsito, essas coisas. Porém, nós estamos falando de uma scooter de... Que vai custar aí uns 37 mil reais, pelo menos, em São Paulo. Enquanto aqui você tem uma de 19,5, 20 mil, em São Paulo, nas lojas Urban. Nas lojas da Shinerai. Então... É isso. Ponto positivo. Cara, quando você compra um produto, você começa a usar, você vai e volta do trabalho, ele te atende muito bem, pra mim isso é um ponto positivo. Sabe? A suspensão traseira dela trabalha muito bem. Olha, a suspensão traseira da Urban é melhor do que da uma X-Max. E me revolta, por exemplo, a Yamaha ter trocado a... Ter mudado a N-Max recentemente e não ter colocado uma suspensão a gás na N-Max, porque lá fora tem. Então o que os cretinos fizeram? Ah, troca carenagem, dane, está tudo certo. É bem cara de Yamaha, né? Então a suspensão traseira é muito boa. Ter esse painel pra mim é sensacional. O que mais? Ciclística da moto é uma delícia, é uma agilidade danada, essa scooter é muito ágil no trânsito, ela é muito espertinha com esse motor. Então, é isso. Ela me leva, me traz, ela cumpre tudo aquilo que eu esperava dela. Então como é que eu direi? Ah, essa moto é ruim. Essa moto não é boa. Sabe? Então eu acho que todas as motos, todo produto que você compra, que ele não te dá problema pra você levar pra concessionária, deixar lá, ficar perdendo tempo, pegando Uber pra ir e voltar, eu acho que esse tipo de produto, ele é um bom produto, porque ele te atende, né? Que é o que tá acontecendo comigo hoje. Tem uma questão interessante dela aqui, eu não sei se vocês vão ver, que é um ícone amarelo aqui, ó. Não sei se aparece pra vocês. Que tem o controle de tração ali, tem um ícone que é de pneu murcho e mostra o TC, que é o Traction Control, cortado. Eu acho que é sobre o pneu furar, o pneu traseiro murchar e você ela desligar o controle de tração. E um erro da Shinerai é não tem isso no manual. A Shinerai não colocou isso no manual, ninguém sabe o que é. Eu acho que é isso. Furou o pneu, ficou murcho, o controle desliga. O que eu vou fazer? Vou parar no posto de gasolina, vou murchar o pneu traseiro e vou ver se muda alguma coisa no painel. E se for, se mudar alguma coisa, se piscar, se sumir, com certeza vai ser isso. Então basicamente é isso. Questão de consumo. Eu não consegui fazer ainda, porque como eu rodei 300 quilômetros, foi um tanque que foi 9 litros. Então fez aí 30, 30 é alguma coisa, 31. Mas no primeiro tanque, então eu dei uma acelerada maior, quer dizer, acelerar maior nessa moto é, né, enfim, é relativo, mas eu dei uma aceleradinha, andei um pouquinho forte, mas eu vou trazer para vocês o consumo depois mais atualizado sobre ela. E eu quero aqui trazer uma novidade para vocês. Eu estava pensando sobre a Urban e tem uma polêmica rolando agora, na data de hoje, hoje é 17 de outubro de 2024, no qual algumas revendedoras da Shinerai têm feito preços fora da política que a Shinerai tem. Qual é a política da Shinerai? Trazer produtos de qualidade com menor preço. É isso, basicamente é isso. Para que você não precise andar de ônibus, por exemplo. E tem concessionária abusando do preço. Então o que eu pensei? Eu vou criar um grupo de WhatsApp para você que é proprietário de Urban, para a gente começar a trocar ideia, para a gente falar de pontos positivos, negativos, para falar de falta de peça. Então, ah, pô, está faltando peça em tal lugar, moro em tal lugar, não tem peça, que isso eu acho importante. Você que está querendo comprar uma Urban que está na dúvida, entrar no grupo, ficar assistindo. Às vezes o pessoal fala, ah, mas você vai entrar no grupo de Urban e perguntar sobre Urban e o pessoal só vai falar, bem, depende, eu tenho uma X-Max e desci o cacete nessa mudança da Yamaha. Recomendo a moto? Recomendo, mas foi uma mudança para mim de trouxa. Então, eu estou montando um grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição o link para o grupo, obviamente que o grupo tem regras, então não adianta entrar e querer colocar propaganda, querer ofender os outros, falar palavrão, eu vou bloquear, eu tiro do grupo, eu não tenho problema com isso. Porque eu acho que isso enriquece demais a questão do produto, você acaba tirando um pouco dos fantasmas que rondam, acerca do que falam. Então, por exemplo, aos mil quilômetros eu vou precisar fazer revisão. Ah, legal. E aí? Falta filtro de óleo mesmo? Eu vou descobrir. Ah, mas a Shinerai, você é patrocinal da Shinerai, vocês acham que eu vou contar para a Shinerai que eu vou lá? Ah, eu acho que vai. Aí entra a questão de caráter, honestidade, eu não estou aqui para ficar fazendo média com ninguém, porque eu não preciso fazer média com ninguém. Não preciso. Definitivamente, esse não é meu perfil. Então, uma outra coisa legal desse grupo, quer comprar uma Urban? Foi numa concessionária, estão cobrando 22 pau? Entra no grupo, fala no grupo, vamos tentar achar uma saída, ver onde é que tem uma concessionária da própria fábrica, porque essa é uma outra ideia. Tem várias lojas, aqui em São Paulo tem loja da própria fábrica e essas lojas cobram o preço que a Shinerai espera que seja praticado. Então, isso partiu de mim, isso é uma ideia minha, o povo da Shinerai nem sabe e eu estou fazendo isso mesmo, cara, porque o intuito é ajudar o mercado a ter mais marcas, a ter mais marcas com credibilidade, com confiança, né, aumentar a confiabilidade. Por quê? Porque nós estamos anos aí dependendo de Honda e Yamaha e a Yamaha mostrou aí nesses últimos facelifts, porque também não teve lançamento, teve uma elétrica de nicho, que eles estão nem aí para o Brasil. E a minha cabeça mudou, tá, pessoal? Muito, 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 já faz um tempo em relação a bajagem, em relação a Royal e na verdade essa mudança começou com a Royal. em relação a Shinerai que eu sempre ouvi falar, cara, a moto não presta, a moto é ruim, a moto quebra, blá, 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 blá. Falei, cara, beleza, agora eu tenho a oportunidade de ter a minha Shinerai e rodar com ela para saber se tudo isso é ou não é verdade. Então, pessoal, estou criando o grupo do WhatsApp, vou colocar o grupo aqui na descrição do vídeo, entra lá na descrição, clica lá, eu estarei lá, obviamente. você que quiser cotar seguro entre em contato comigo, seguro da BNP Seguros, eu coto o seu seguro em todas as seguradoras, estarei lá também para cotar o teu seguro. Está buscando uma mala, por exemplo, para colocar aqui no túnel da tua escuta, entre em contato com a Max Acessórios, eu vou deixar aí também na descrição o contato da Max, eles têm malas para você colocar aqui. se você não quiser colocar um bauleto, quiser colocar, por exemplo, uma mala lá atrás, no lugar do bauleto amarrada, eles têm opções para vocês. Já conversei com o Guga para ver da GV Bancos, ele faz uma capa para a Urban 150 também, para eu colocar nela. Eu estou muito acostumado, eu tenho na X Max, eu tenho na Tracer, então eu gosto do produto deles, eu gosto da capa da GV, eu acho que ajuda, eu acho que aumenta o conforto da Scuter. E é isso, então eu continuo, estou com a moto, andando todos os dias, vou para o trabalho e volto, uso diário na cidade, não tenho nada para que desabone, né? E como eu falei para vocês, no final das contas, a moto precisa que você escolheu, ela não pode dar problema, ela tem que te levar e tem que te trazer do trabalho. Então pessoal, resumindo, eu vou montar o grupo, vou colocar aqui na descrição, podem clicar aí, você que é proprietário de Urban, clica no grupo, entra lá para a gente discutir, trocar umas ideias a respeito do produto, você que está na dúvida, entre no grupo para questionar o pessoal que já é proprietário, para saber do pessoal o que eles acham, né? E o pessoal, eles dão a opinião sincera, tá? Não tem essa de fanboy e você percebe quando o cara é fanboy. Encontrou uma Urban com preço alto, entra no grupo e fala qual é a concessionária, qual é o lugar que você mora, porque aí de repente tem loja da fábrica perto, você compra num lugar, compra na loja da fábrica, porque os caras da fábrica não vão fazer sacanagem. E que mais? Bom, e é isso, então basicamente é isso, quer fazer teu seguro, você vai falar comigo e eu vou fazer seu seguro. Certo? Vocês vão me ver lá, o telefone é meu, não tenho o segundo telefone, não tenho nada, eu acho que isso é uma coisa que falta hoje, sabe, pra produtor de conteúdo, você vê a maioria dos produtores de conteúdo, eles ficam ali numa redoma de vidro, não falam com ninguém, não querem contato com ninguém e até muito pegando o exemplo do Chico Sepúlveda, meu amigo, eu falei, cara, por que não, né? Já que eu também trabalho com seguro, o pessoal me liga, me chama, só não vão ficar me ligando, né? Pelo amor de Deus. Porque eu não sou youtuber, eu trabalho. É muito engraçado isso, o que você faz? Eu sou youtuber, mas você não trabalha? Essa galera trabalha muito, cara, independente do youtuber que você segue, do tipo de trabalho que ele faz, se é um trabalho de jornalismo, se é um trabalho só de informação, sem opinião, essa galera trabalha, isso eu posso garantir pra vocês. Certo? Muito obrigado por terem ficado até aqui, se puder se inscrever no canal, se inscrevam, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado, entra lá no grupo da Urban do WhatsApp. Beleza? Valeu pessoal, muito obrigado, estamos juntos e até a próxima.